E esse negócio novo que a gente está vendo que é a criptomoeda veio acelerando uma série de novidades no assunto financeiro, né? E agora surgiu o NFT. Tico está investindo, Tico. Surgiu o NFT agora, estava lendo aí os valores que são assustadores e que tem, está até ultrapassando alguns valores de criptomoeda. Vocês têm uma área de inovação e de acompanhamento disso na Nord? Sim. Porque eu acho que são assuntos que vêm tomando uma proporção gigantesca. Como que é isso no teu negócio? Sim. A gente cobre várias classes de ativo e a gente tem lá uma pessoa especialista em cripto que ele tem uma carteira de criptos que ele acompanha e recomenda, né? E a gente foi muito relutante até no começo. Eu invisto em Bitcoin desde 2016. Quando eu fui morar fora e tal, eu entendi a tese, acharam um negócio legal, comprei um pouquinho e tal. Mas aí, os meus sócios lá, a gente teve muita dificuldade. Pô, quem que a gente vai trazer que realmente entende sobre o assunto? Porque é um mercado muito novo. Como é que você considera um especialista um mercado que existe aí há pouco tempo, né? Então, a gente tem uma pessoa lá, o Luiz, que tá até no Instagram pra quem quiser seguir, chama Fala de Cripto. Ele acompanha o mercado já há bastante tempo e ele tem uma recomendação. Então, a gente é um mercado novo e é muito louco sobre essa história, né? Como o mercado de cripto, ele é muito volátil e tem uma história toda por trás aí, tem mais investidores de cripto hoje no Brasil do que investidores na Bolsa. Porque as pessoas têm essa cabeça do imediatismo. Vou ficar rico rápido. Gelo fácil. É muito louco, né? Mas eu acho que é um novo mundo. Eu acho que veio pra ficar. Óbvio que vai ter muita shitcoin daí, né? Essas meme coins que é uma palhaçada. Os caras montam um negócio... É, exatamente. Dogecoin, essas histórias aí que... Aí vai lá um influencer posta, né? Ah, vamos aceitar a Dogecoin. Aí sobe a cripto, né? O Elon Musk gosta de fazer umas palhaçadas, né? Mas a gente gosta. Eu acho que todo mundo deveria considerar ter um investimento em cripto. Às vezes pequeno... Às vezes não. Com certeza pequeno em relação ao patrimônio. Se você tiver 3%, 4% do patrimônio em cripto e virar zero, beleza. Agora, se você tiver 20%, 30%, aí você... Vai dar ruim. É, vai dar ruim. É, o mercado ainda é altamente volátil, né? Então, a gente gosta. Sim, eu tenho. Até falo disso. A gente montou uma carteirinha de cripto... Pública, né? Que eu botei lá. Eu falei, ó, eu vou investir 50 mil dólares na carteira do Luiz. Aí na primeira semana caiu uns 20%. Mas, enfim, eu gosto. E, assim, é muito louco esse mercado novo, né? Porque eu tinha comprado Bitcoin lá atrás e eu perdi a senha, cara. Putz, isso já tá acontecendo direito. 100 mil reais eu tinha perdido. Mas tem uma galera que vai atrás, você viu? Tem uns caras que você paga que eles só descobrem, tipo, o Bitcoin perdido. É. São uns hackers do bem aí. Parece que um terço dos Bitcoins estão perdidos. Sabia? Tudo isso? É. Eu vi essa estatística uma vez. É uma chapa. Essa empresa desse cara tá valendo um fortuna. Vamos procurar esses Bitcoins aí. Estão em algum lugar. Alguém acertou, né? Mas é bizarro. E, cara, falando exclusivamente de NFT, a gente tava conversando contigo, eu tava tentando explicar tudo mais. Como que você acha que vai ser o mercado disso daqui a uns 10 anos? Pensando que vai... Você viu que ele falou? Eu tava tentando explicar pra ele. Não, é porque eu também não entendo. A gente tava tentando... Ele contou que eu sou um semi-retardado pra entender esse negócio. Não é. Quem conhece você... Eu só vejo aqueles macaquinhos do Neymar que valem 6 milhões. Falo, puta que pariu. Não tô entendendo porra nenhuma. Era isso que eu tava falando. Quem conhece o Tico sabe que ele é desse jeito. Eu também não entendo. É, aquele Bored Ape, né? Aqueles macaquinhos meio com cara de cansado, né? De bravo, né? Mas a história desses especificamente é que eles estão atrelados a um clube exclusivo. Então só quem tiver os NFTs dessa marca vai ter acesso a... Pô, pegar uma balada com o Neymar, entendeu? Meu, eu acho que as pessoas começam a fazer conta. É, uns 2 milhões, 3 milhões pra pegar todas as baladas. Ó, o Eminem trocou o Instagram dele pra esse Bored Ape também. O Justin Bieber também comprou. O Stephen Curry comprou. Então você vai começar a falar, pô, esse networking aí talvez valha a pena, né? Aí vem um cara bilionário, tipo, falar assim, meu, 2 milhões de reais é nada pra mim, né? Vai lá, o cara vai lá e compra. Eu também compraria. Se eu tivesse um bilhão de dólares igual o Neymar, eu também compraria, entendeu? O cara ganha isso por semana e aí vai fazer parte de um clube exclusivo. Mas, cara, tem muita bochetagem nesse mundo. Que nem no mundo das criptos tem bochetagem. Também no mundo de NFT tem muita merda aí. Até mesmo alguns artistas no Brasil agora. Ah, o cara é artista plástico e tal, tem um puta trabalho legal e tal. Agora o cara, assim, vai montar um NFT das minhas obras de arte. Assim, ah, vai dormir, né? Você não entendeu nada. O NFT, ele tem que ter uma coisa por trás que faça sentido econômico, né? Não só porque você transformou a tua obra num negócio digital, assim.